E aí e por será que eu consigo desbloquear t4 em 30 dias de reino o jump possivelmente e possivelmente cara e com muita e muito foco e ele tu play e vai precisar jogar muito moleque free to play mas assim ó para quem tá começando ainda não tem tipo muita essa noção até para jogador mais veterano é difícil ter a noção a noção certa lá do começo do jogo entendeu aí o Marcos consegue na minha conta antiga conseguiu uns 35 dias mas assim e você baseia por ser um jogador novo não ter a noção se dá ou não cara o que você precisa é botar na sua cabeça assim de cara e se eu não tenho noção de quanto tempo dá para fazer não importa quanto que a médica as pessoas conseguem ou não eu vou fazer o meu melhor você pensar em fazer o seu melhor mano enregaçar é possível que você vai ter entre os melhores no meu começo eu fui assim cara eu não tinha muita noção de tipo pô será que o meu ritmo tá legal ou não um pô eu quero ser competitivo eu quero estar entre o melhor que sai que aconteceu no final tinha uma porrada de gente que era low spender mid spender e eu ali tipo free to play na minha conta né é no começo ali tá não gastava nada nada que aconteceu mano tipo pô no comecinho ali eu cara fui muito melhor que muito low spender e me dispende mano passei os cara em poder passei os cara em pontuação de kvk jogando com uma marcha para ver que a um lá foi né na época não tinha biorno eu fiz um tzu com o que eu fiz com um tzu eu acho que foi seong cagado mas era outro tempo de jogo hoje eu não recomendo fazer isso mais e também estilo de jogo né então calma lá hoje não recomendo fazer isso mas na época lá eu fiz o nome não tava full e se um tzu com e seong estava zoado mas eu fiz deu bom deu certo consegui lá kvk1 fica legal kvk2 uma marcha também foi aí eu já tinha um tzu no kvk2 se um tzu com um tzu já no kvk2 da hora também só que e aí que que tava com si no kvk2 eu tinha assunto zoom com a dentizinho épico já tinha lá uns caras no kvk2 que tinha marcha mais forte tal gente que já tinha migrado antes não tinha limitação é tô falando da minha auto também tá cara já vinha lá com um monte de comandante kvk2 full martel o alex pô e eu lá monte de comandante lendário eu batendo de sun tzu que eu ia ser um de secundário tá ligado então assim cara o que fazer o melhor se você focar em fazer o seu melhor e realmente se dedicar de fazer o seu melhor primeira coisa que você vai fazer você vai assistir muito vídeo você vai procurar informação cara você vai assistir vídeo ó a mano não sei não tem gente que assim ó não gosto de tal youtuber não gosto do gandar que eu não gosto da drama eu não gosto não sei que mano procura tudo irmão se você quer fazer o seu melhor você vai procurar conteúdo até de youtuber que você não conhece tem eu tenho o gandar que tem a drama e tipo aí tu vai ver porquê que tá falando besteira quem tá aqui tá falando não às vezes ó cara a drama que vocês não sabem tem um canal bem antigo gandar que também é muito antes de começar o canal os caras já tinha então tipo assim era teve coisa que eu fui olhar no canal deles também lá atrás e por não sei se eu comecei antes ou não como é que tá esse de idade mas eu não queria fazer o conteúdo eu olhava o conteúdo de quentinha e não necessariamente no meu começo do jogo tal mas tipo na onde surgiu alguma dúvida eu vou procurar a resposta cara e não é perguntando em live para o que eu vejo chover assim cara pode perguntar em live tá não é pecado isso não é isso que eu tô falando mas assim você quer realmente aprender cara consome vídeo e no vídeo aqui estão ensinando em vídeo inglês muito top de x google então é o vinte pv pines esse teu vinte que é um cara free to play é show de bola top também ótimo para free to play aprender a ser competitivo e até ele foi um dos caras assim que pô mano eu quero fazer uns conteúdo parecido com ele que é conteúdo tipo pô a galera vai ficar porra não sabia que eu podia fazer isso não sabia que ia tirar bônus ó igual tô fazendo aqui olha só como consegue ganhar recurso para caralho aqui matando bárbaro de um jeito que às vezes você nunca pensou então assim cara questão de fazer o melhor então de fazer o melhor é isso aí e aí tu vai conseguir esse free to play é tu é ouvinte você for no meu canal tem lá uma parte de canais e comandados o conteúdo inglês mas como todo mundo deve saber é todos vídeos você consegue colocar a legenda automática que cara pode não ficar perfeito mas dá para entender todo vídeo do youtube todo vídeo live não dá né porque ao vivo mas depois de um tempo de processamento aparece legenda automática fica no mínimo você consegue entender e aí tá então é a cal é essa aí rapaziada o que é que envia o link não dá para as pessoas enviar o link aqui no chat o só eu consigo enviar link acho que você configuração padrão do YouTube mas quem quiser ver se não conseguir achar pelo que eu falei posso escrever aqui ó é só procurar isso aí que eu mandei no chat ou vocês podem ir no meu canal olha lá canais recomendados lá tô com o canal dele lá também é isso mas é isso cara não tem essa gente fala não gosta de canal x canal y drama gandark não sei que era pega vídeo do deva do dracarys inclusive dracarys tá fazendo umas edições super da hora e aí tu vai ver que que é para você que que não é que 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 faz sentido só vai realmente melhorar no jogo se você aprender não é copia e cola que que faz não é indo na caldo na live do gandark perguntar gandark vale a pena para mim fazer neves que vale a pena entendeu tipo cara não tá errado vocês vão tirar dúvida tá tudo bem só que procure melhorar e aprender não fica pensando que você vai ficar resto da vida só pergunta tá o comandante é bom tá o comandante é bom procure melhorar e aprender de fato você evoluir por conta própria você que tem que entender o jogo não é pegar a resposta pronta dos outros e em vídeo do youtube tá aí para isso para te ajudar a aprender mais e aí se aprendendo mais você vai melhorar e que nem no início eu matava um bárbaro voltar para cidade depois viu o canal da drama como economizar tem barro sequência sim bom então assim cara que você às vezes não é questão de gostar ou não de um cara ou outro é tipo você tá com uma dúvida vai lá aprender uma coisa diz que seja o mais básico cara e hoje mesmo eu vi uma dúvida o cara que tipo assim aqui nos comandantes ó e ele tinha dúvida que assim o eu tenho meu preset equipamento que eu uso como é que eu faço para trocar aqui mas ele fica sem toda hora tipo assim ó tem uma loadout 1 aqui meu preset 1 e aí o cara falou que ficava assumindo aqui do preset deles eu vi uma dúvida aqui de br hoje é porque porque quando o cara tá aqui nesse preset aqui né sei lá beleza tô usando esse preset aqui agora o 2 e não tô usando um aí o carinho outro comandante colocava aqui no vai equipar em outro outro comandante aqui o que tá no não calma 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 ler errado eu tô com o preset 1 aqui que paga é e não não tô aqui para mim e eu tô aqui com o preset 2 equipado mas vamos supor aqui que eu quisesse equipar um aí eu vou lá e equipei um eu troco para o preset 1 aí beleza equipei o preset 1 e aí depois eu vou em outra marcha e seleciona aqui o preset equipado com os mesmos equipamentos do outro comandante então eu vou equipar aqui é eu vou equipar aqui e vou tirar daqui do preset que eu coloquei o preset não vai ficar que você não consegue duplicar o equipamento então para eu trocar eu tenho que vir aqui da suíte trocar né vou ficar desequipado vou ter que desequipar por isso e normalmente a gente coloca dois presets diferentes e deixa um vazio para você só desequipar os equipamentos enfim provavelmente todo mundo nessa live que sabe disso provavelmente todo mundo sabe mas tem gente e não sabe e aí tipo pô fica saindo fica saindo e realmente no começo do sistema a gente já tipo né todo mundo passou por isso até entender é mas é isso rapaziada é isso E aí E aí